Prepara E a galera tá dançando e tá aprendendo Esse novo passinho que eu tô fazendo As meninas ficam loucas Quando eu vou mexendo as meninas ficam loucas Quando eu vou descendo então preste atenção Na movimentação Prepara E vem mexendo então preste Atenção na movimentação Prepara E vem mexendo Prepara, prepara Prepara e vem mexendo Prepara, prepara Fazendo um movimento Prepara, prepara Prepara e vem mexendo Prepara, prepara Fazendo um movimento Viva! E a galera tá dançando e tá aprendendo Esse novo passinho que eu tô fazendo As meninas ficam loucas Quando eu vou mexendo as meninas ficam loucas Quando eu vou descendo então preste atenção Na movimentação, prepara E vem mexendo então preste atenção Na movimentação, prepara Vem mexendo e prepara, prepara Prepara e vem mexendo Prepara, prepara Fazendo um movimento Prepara, prepara Prepara e vem mexendo Prepara, prepara Fazendo um movimento Edugués pra você! Obrigado, hein!